Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo top zero aqui pro canal E no vídeo de hoje eu vou trazer um top 3 aqui, o ataque pra CV14 Muito fácil de usar, que você vai conseguir usar de boa e você vai ter grande chance de passar o carro aí, ó, no qualquer CV14 E se você gostar, já deixa seu likezão aí, seu like é muito importante Se você for novo no canal e não for inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho da notificações pra você não perder o próximo vídeo Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí, ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, vou mostrar aí como que é utilizado, as ideias desses 3 ataques Só você tentar replicar a ideia aí, ó, que você vai se dar bem Espero que você goste e que te ajuda você a imitar bastante Eu vou começar com o PT aqui do Caveira, com essa estratégia aqui, ó, super insana Com golem de pedra, golem de gelo e 16 bruxas, velho Insano demais, e olha só esse CV14 aqui, ó Olha só, os canhão, ó, tá praticamente full, ó, defesa, ó Até os muros, né, tem um punhado de muros upados, ó, mas as defesas tá fumado, ó Ó, o disseminador, os canhão, torre de bombas, cabaninha Velho, ó, e esse layout aqui parece fácil, mas esse layout aqui é chato demais de atacar, ó Se você moscar, acaba tirando uma estrela, não consegue petezar Olha só, e essa variação aqui, ó, o Caveira Feijuz é o nome, né? Lembrando, cara, não é que você vai utilizar essa estratégia Você vai saindo petezando todo mundo, não Não é que a gente vai utilizar essa estratégia aqui, ó, você vai dar 10 ataques e dar 10 PT, não, velho O que vai acontecer? É um ataque simples de usar, que a gente aí, ó, consegue utilizar de boa A gente que é meio noob, consegue executar e tem chance de petezar, tá entendendo? E a ideia, ó, olha o tanto que é simples, ó Ele usou 4 terremotos aqui, ó, 4 aqui, ó Abriu, né, pro disseminador, ó, pra ter acesso pro disseminador Dropa os golems, o gole de pedra com os gole de gelo As bruxinhas todas em linha Solta as bruxinhas todas em linha, assim, ó Pra ela poder afunilar, né, e um pouco rodar por fora Ó, o gole vai tankando, entra com o lançador de tronco Esse ataque aqui é utilizando o lançador de tronco, né Já pra ir dando o dano no CV, né Pra quando o bonde chegar aqui, ó, o CV cai mais fácil E olha só os pets dele, ó Os pets tudo com nível baixinho E ele petezou, ó, no CV14 aqui, ó, com full defesa, ó Então, se você utilizar, tem chance de petezar Então, bora ver aqui, ó, como foi a execução, como foi a ideia E é só você ver aqui como foi executada E fazer igual, replicar a ideia que você vai imitar Já deixa seu likezão aí, seu like é muito importante Olha só aqui, ó, o tanto que é da hora Não tem segredo, velho, é um ataque, ó, que qualquer um consegue utilizar Olha só Vai utilizar, ó, 4 terremotos aqui, ó Já dando o dano no CV, tá vendo? Ó, o CV já ficou quase com a metade da vida, ó Ó, o gole pra tankar Os 3 goles de gelo E as bruxinhas em linha, ó Ó, solta as bruxinhas todas, as bruxinhas em linha Entra pro lançador de tronco Olha só As bruxinhas afunilam aqui, ó E aqui O bonde cai nesse corredorzão aqui, ó Ó, a águia caindo, tá vendo? O lançador de tronco Tanto que é importante E o CV, ó Eu observo o CV, ó Ó os troncos pegando o CV, ó Ó, chegando aqui, ele utilizou o poder do Gordião, né Na entrada lá, ó E olha o CV caindo, ó Ó Nem precisou tropa irritar ele, tá vendo? Ele caiu automático, ó Só com o lançador de tronco, ó Tá vendo tanto que é importante Porque se ele não tivesse caído Quando o bonde chegasse aqui Que fosse pro CV O veneno ripava todas as bruxinhas Então por isso que é importante utilizar o lançador de tronco Pra quando as bruxinhas chegarem aqui, ó O CV já caiu, né E o veneno já passou O efeito do veneno E olha, velho Olha o tanto de caveirinha Olha isso aqui As defesas ficam tudo bugadas, ó Olha isso Tanto que é da hora Ainda tinha até um golem vivo aqui, ó Velho, pode utilizar essa estratégia aqui, ó Que você vai ter chance de petezar, ó Olha só Você tá doido, velho Olha o tanto de bruxa Top demais, velho Essa variação Olha isso Essa 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 beça aqui vai ficar por último, ó Porque não tem alcance, ó As bruxinhas não tem alcance de pegar ela E tinha concessão aqui, ó Ela ficou pra trás Vai ripar o guardião Mas essas bruxinhas aqui, ó Vai petezar, ó Porque as bruxinhas As caveirinhas, né Vai na frente tancando E as bruxinhas vai atrás ripando Nossa Esse ataque é show demais, velho Lembrando, velho Não é que você vai utilizar Você vai fazer Você vai fazer 5 ataques Com essa variação E você vai dar 5 PT, não A estratégia aqui, velho É facilitar Pra você ter chance de você petezar Se você usar certinho Você tem chance Porque dar PT no CV14, velho Não é fácil CV13, CV14 É muito difícil petezar E você utilizando essas estratégias aqui, ó Você vai ter chance E os próximos ataques também, ó Muito forte Muito fácil de usar Que você vai imitar também Se você não gostou desse Assista os outros ataques ali, ó Talvez possa te ajudar Você imitar nos ataques Olha só Olha aqui Tá vendo? A rainha vai ser ripada Mas olha só Esse tanto de caveirinha aqui, ó Contra a X-Best Ela não consegue, ó Não precisou nem da bruxa Pra pegar a besta, ó As caveirinha pegou, ó Top demais, ó Essa variação é muito insana Pode utilizar aí, ó As tropas essas daí, ó Pode utilizar Que você vai petezar Saca só aqui, ó Nessa variação Que o Nito Utilizou, ó Gole, Yeti e Bruxa Velho, ó Os ataques simplesão De utilizar Que você vai conseguir usar E vai petezar, ó Se usar certinho É GG E é simplesão de utilizar Olha só aqui, ó Como foi a ideia dele Utilizou os quatro terremotos aqui, ó Pra abrir essa camada de muro E já dá dano no CV, né Ó Golem Solta os golem em linha Os golem de pedra E o golem de gelo Entra com as bruxas em linha As bruxinhas em linha Os Yeti em linha Entra com o lançador de tronco É o mesmo estilo, ó É do mesmo estilinho, ó Solta em linha, né Os golem na frente pra tancar É só dropar os Yeti em linha As bruxinhas em linha Entra com o lançador de tronco, velho, ó O lançador de tronco abre essa camada aqui, ó E o bom é de cair aqui pro miolo, ó Esse tipo de layout, assim Sempre é bom rodar um pouco de tropa Nas beiradas, assim, ó Porque tem muita condição, tá vendo, ó Tem muita condição nas beiradas Então é sempre bom rodar um pouco Mas é bom sempre entrar um pouco de tropa Pro miolo, né Pra pegar o, principalmente, o CV Mas não tem segredo, não, velho É fácil demais de utilizar Só você dar umas treinadas aí, ó Pra você pegar o esqueminha de utilizar E pode utilizar aí Que você vai se dar bem Então bora ver aqui, ó Como foi a ideia do ataque Só você observar e tentar replicar a ideia Que é GG E olha só, as TI multi, ó Com essas variações, assim Pode ser TI de qualquer jeito Que é GG Já deixa seu likezão aí Seu like é muito importante Olha só o tanto que é de boa, velho, ó Não tem segredo, não Ó, golem Ó, os golem pra tancar as defesas, ó Pra distrair as defesas Os yeti em linha Ó, os golem de gelo E vai entrar com as bruxinhas, ó Um lançador de tronco E agora ele vai abrir aqui, ó Com os quatro terremotos Olha só Ó, tá vendo? Agora entra com as bruxinhas, ó Em linha E só E pode ver Aqui ele solta tudo Solta a heroína Solta os heróis, tudo Ele vai entrar com a campeã Nessa lateral aqui, ó Pra pegar essa TI, ó Ó, o lançador de tronco Olha o centro de vida, tá vendo? Tanto que é importante Utilizar o terremoto Pegando ele, ó Porque ele tira um pouquinho de vida, né? E os tronco vem irritando Aí acaba de capotar ele, tá vendo? Olha aí As tropas nem tinham chegado O CV já caiu, ó Porque o CV é o perigoso, né? E esse tipo de layout, assim O pessoal tá usando demais, velho Com o CV no centro É muito complicado Se moscar Acaba fazendo merda E com essa variação aqui, ó Não tem perigo, né? Porque os tronco Se for um layout que tiver Como você usar os terremotos Já dando dano nele Os tronco, né? Vai e capota ele Antes das tropas chegarem Olha só Aí tá vendo que é bom Rodar algumas tropas Pra fora da vila, ó Porque esse tipo de layout, assim, ó A maioria das construções Tá lá de fora, né? O miolo ali, ó Não tinha quase nada, ó Ele vai petezar, ó Então se você usar, velho Fazer esse mesmo esquema Você tem chance De passar o carro É só você fazer as mesmas tropas, velho E você pede desafio no seu clã E dá umas treinadas Pra você pegar o esqueminha de utilizar Quando você estiver imitando no desafio Aí você utiliza nas guerras No push Mas é da hora demais E o próximo ataque ali, ó Também é muito fácil de usar E é mega forte Qualquer um desses três ataques Desse vídeo, velho Você pode utilizar Que você vai ter chance Dar PT no CV 14 Não é fácil, velho E com essas variações aqui de spam Você tem a chance aí, ó É enorme de ter sucesso Nos seus ataques Então bora ver mais um insano ali E já deixa o seu likezão As tropas essas daí, ó Só você tirar o print aqui, ó E fazer as mesmas tropas E treinar Que é GG Olha só aqui, ó Outra variação fácil de usar aqui, ó Se você usar certinho, velho Você tem chance de PT sair, ó CV 14 Com Yeti Super Mago E utilizando o Lançador de Tronco E o Kaiser utilizou aqui, ó Nesse leal de doença E PTzô, ó Castelo Exposto Zero Ele fez uma entrada nessa lateral aqui, ó E passou o carro E aqui, ó Ele utilizou um Super QM Nesse muro aqui, ó Pra ter acesso pra essa TI Usou mais um aqui, ó Pra abrir aqui pro bonde Cair aqui pro miolo É... Usou um Yeti nesse canto Com duas bruxinhas Um Yeti e duas bruxinhas nesse canto aqui, ó Pra afunilar Pra não deixar o bonde rodar E entrou em linha Soltou os Yeti em linha E o Super Mago em linha E entrou com o Lançador de Tronco aqui, ó Aí ele utilizou os quatro terremotos aqui, ó Nesse muro Já dando dano no CV, né Tirando um pouco de vida dele E o Lançador de Tronco, né Vai abrindo os muros E os troncos já vai tirando um pouco de vida do CV Pra quando o bonde chegar aqui, ó Tá com pouca vida E ele cair mais fácil E PTzô Então pode utilizar essa variação aqui, ó Com o Yeti e Super Mago Que você tem chance de PTzá Então bora ver aqui, ó Como foi a ideia Só você observar como foi utilizado E replicar a ideia Tentar fazer igual Que você vai ter chance de PTzá Já deixa seu likezão aí Seu like é muito importante Olha só Ele vai utilizar um Super QM aqui, ó Pra as tropas ter o acesso, né De pegar o... O... ATI Ó, agora vai entrar... Abriu ali, ó Jogou os terremotos Dando dano no CV, ó Agora vai entrar com o Yeti E duas bruxinhas aqui E um Yeti e duas bruxinhas aqui, ó Pra afunilar Pra não deixar o bonde rodar, né Agora, ó Deu uma afuniladinha Entrou com os Yeti O Super Mago E o Lançador de Tronco E vai utilizar o Super QM nesse muro aqui, ó Ó Ó, e ele levou quatro corredores Pra ajudar a pegar essa TI, ó Mitou, hein Vocês, ó Utilizou o Poder Guardião Ele mitou naqueles quatro corredores, hein Pra pegar a TI Ó o Lançador de Tronco, ó Tá vendo? Que pegou o Disseminador As tropas nem tinham chegado O Disseminador já tinham caído Ó o centro de vida, ó Pouquinho de vida Tá vendo? Os Tronco tirando a vida Ó Aqui a tropa rodou pra esse compartimento Ele utilizou o pulo Pra ter acesso pra cá E pra essa TI Ó, jogou a Fúria, ó Pra pegar o CV mais rápido O Lançador de Tronco chegou Conseguiu chegar quase no CV, ó E já era, velho Vai petezar, ó Ó o tanque é forte Se você usar certinho, velho Você tem chance de petezar aí, ó Ó A Raia ainda tinha o O Rei, né O Rei ainda tinha o poder Tinha um monte de Super Mago vivo aqui, ó Agora em um castelo vai sair Tinha Dois goles de gelo E bruxa Ó Vendo assim Parece que não vai dar PT, né, velho Mas o Super Mago Vai saindo bagaçando tudo, ó E ainda tinha o poder do Rei, ó Olha só O Hit do Super Mago, velho Dá um Hit assim, ó O Hit dele é forte E também tinha a bruxinha As bruxinhas também ajudou Porque A bruxinha vai Invocando as caveirinhas, né E distraiu as defesas Ó Passou o carro Se você usar certinho Essa variação aqui, ó Você tem chance de petezar, ó E é um ataque fácil de usar, né Não é muito difícil Pode utilizar aí Que você vai ter chance De passar o carro E não esquece de deixar seu likezão aí Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa notificações Compartilha com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Tchau